Oi, gente! Estamos aqui na plantação de figo. Vamos começar a podar ele. Já tá quase passando da hora de podar. Hoje saiu um sol, já é domingo. Olha o céu como é que tá. Nossa, fazia dias que não saía sol. Tá bom? Vamos lá, então. Vou virar a câmera aqui pra vocês verem como é que a gente faz a poda aqui. Tem que ser sempre em formato de taça, né? Esses galhos que tá saindo, a gente vai replantar onde morreram os pés. Já tá mais fácil de fazer a poda. Quando ela era pequena, tinha que ficar se abaixando, aí era mais difícil. Agora vem com a tesoura grande. É que a gente já fez a condução dela, né? Quando ela era pequena. É, são mudas novas, né? Por isso que elas estão assim, pequenas ainda. Então é o segundo ano delas, né? É a segunda vez que a gente tá fazendo a poda. E aqui, por exemplo, muda outra vez, ela tava ruim. Ela ficou só uma. Agora a gente vai fazer, puxar três brotos aqui. Isso, porque aqui, ó, vai sair três brotos aí você conduz o formato da taça. Sempre, ó, sempre cortando em forma de taça. Assim que esconder, viu? Vai a condução do figo. Ó, aqui tem dois, mas aí vai sair brotos ali. É, tem três, vai pra seis brotos. Três, seis braços, né? Uhum. Se ficar feio, a gente tira um deles. Puxar, vai dormir. Tá aqui entre as amoras. As amoras a gente vai conduzir elas de forma diferente, né? Tiramos os arames que tinha aqui. E aí vai ser feito outro tipo, vai ser feito outro tipo de condução para as amoras por causa do figo, né? Ó, gente, então se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixa o seu joinha, compartilha, né? Ajuda a gente aí. Tá bom? Ativa o sininho. Daqui a uns quarenta dias, mais ou menos, vou estar fazendo outro vídeo mostrando, saindo os brotos. Aí a gente vai fazer mais uma poda, porque aí a gente só vai deixar os galhos que a gente quer que faça a... A descrição dele, porque aí você vai podando, como a gente comentou em formato de taça, né? E aí você vai vendo como é que você vai querendo deixar ele, aí você vai podando. Então tem mais uma taça aí. Mais uma taça. Mais uma poda. E aí, lá para o final do ano, a gente já vai ter uns figos aí. Beleza, gente? Fique com Deus. Ah, mais uma coisa que eu não falei. Essa variedade desse figo é o roxo de valinhos. É um figo muito bom, tanto para comer ele natura, como para você fazer aquelas compostas, sabe? De figo. Fazer figada. Nossa, é uma delícia. Fazer aquele figo, uma coisa que eu gosto muito. É aquele cristalizado. Dá um trabalho, mas é uma delícia. É muito gostoso. Fiquem com Deus, gente.